Pessoal, eu carreguei um rei de verdade. Agora vai contar essa história eternamente. Ai, eu espero que não pare de contar nunca. Olha, as pessoas vão se lembrar desta noite. O que aconteceu aqui nessa manjedoura será celebrado por milhares de anos. Famílias vão se reunir e trocar presentes e cantar canções. Tudo para lembrar a graça deste momento que estamos vivenciando agora. Lavei ela com aqueles papos maluquinhos. Ei, está tudo bem. Obrigada. Boa, vem cá. O que você aprontou a noite inteira, Boa? O que você aprontou a noite inteira, Boa noite inteira, Boa noite inteira. Boa noite inteira.